Em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, está escrito assim, Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Aqui estamos sendo alertadas sobre a destruição que o orgulho traz em nossa vida. De fato, o orgulho traz ruína e desgraça em todas as áreas da nossa vida. Deus nos instrui a sermos mulheres sábias e esse versículo também nos apresenta um caminho de sabedoria, sermos humildes. Eu não sei você, mas eu não conheço uma maneira melhor de ser humilde do que morrer para nós mesmas. Morrer para nós mesmas nos fala de abrir mão dos nossos direitos e até mesmo do direito de ficarmos ressentidas com o marido, com os filhos, com a amiga ou com qualquer pessoa que tenha nos feito algum mal. Quando mantemos a mágoa e a chateação viva no nosso coração, nós estamos nos apoiando e alimentando o nosso orgulho. Aqueles pensamentos de como, ah, mas isso não é justo, foi ele que me tratou mal, foi ela que pisou na bola, ou fulana que me tratou com indiferença, ele que me acusou de alguma coisa que eu não fiz, ela que foi injusta comigo, ou fulana que me abandonou, que falou mal de mim, que me caluniou, ele que me traiu. Enfim, muitos são os motivos para alimentarmos maus sentimentos, mas eu aprendi uma coisa na minha jornada de intimidade e de buscar ser mais parecida com Cristo a cada dia. Todo orgulho se quebra com humilhação, seja o seu orgulho ou o da pessoa que te feriu. Quantas vezes achamos injusto nós termos que pedir perdão para alguém que nos destratou e que nos feriu? Eu lembro de uma situação em que eu vivi com a minha irmã por parte de pai. O meu sonho sempre foi conhecer o meu pai biológico e, quando eu conheci a minha irmã, eu criei expectativas de que ela pudesse facilitar esse caminho. Para minha surpresa, ela disse não ter contato com ele e ainda falou muito mal dele para mim, no intuito, talvez, de me desencorajar a querer conhecê-lo. No ano de 2013, nós passamos o Natal juntas e eu pedi a ela que, se ela soubesse por alguém, quando ele estivesse ali na cidade, que ela pudesse me avisar para que eu desse um jeito de ir até ele. Mas ela não me disse nada, nada aconteceu. E, algum tempo depois, o nosso pai faleceu. Após a morte dele, eu recebi algumas fotos da esposa dele. E, para minha surpresa, novamente, quem estava nas fotos exatamente na mesma época em que passamos o Natal juntas? Exatamente, a minha irmã, os filhos dela, enfim. Eu mal podia acreditar quando os meus olhos estavam vendo aquilo. Eu tinha pedido a ela para que ela me falasse quando ela soubesse que ele estivesse lá. E ele estava lá exatamente naquele mesmo período que eu estava. Ou seja, ela tinha como ter essa informação. Ela via ele, de alguma forma, com uma frequência, não tão, mas muito mais do que eu, que nunca tinha visto. Mas, por algum motivo que não cabe a mim julgar, ela não me deu esse acesso a ele. Claro que eu chorei, eu sofri, eu trabalhei essa dor em Deus e eu perdoei até que chegou o dia, então, de falar com ela sobre isso. Alguns anos depois. Eu tentei, enviei mensagens, fiz várias tentativas e recebi muito desprezo da parte dela. Ela não me respondeu e quando, enfim, ela decidiu me responder, mais de uma semana de um processo de, vamos dizer assim, tortura psicológica, ela me disse que não queria falar sobre esse assunto. E eu pude sentir a dureza do coração dela. Eu lembro de falar com Deus e falar, ó Senhor, eu já te obedeci, o Senhor queria que eu falasse com ela. Ela já foi trabalhado o perdão, já foi trabalhado tantas coisas durante os anos que se passaram depois, isso foi uns 4 ou 5 anos depois. Então, eu já falei com ela, eu já me humilhei, mas ela não me respondeu, ela me deixou aflita, me desprezou, me fez me sentir mal e negou meu pedido de reconciliação. Eu já estava achando que Deus estaria satisfeito comigo, porque eu obedeci o direcionamento que Ele tinha me dado de ir atrás dela. Quando, na verdade, ela que tinha errado comigo, né, eu apenas tinha despertado sentimentos negativos que também já tinham sido trabalhados, mas Jesus, Ele vai sempre a lei, gente, lembra quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu precisava negar ainda mais a minha carne, os meus desejos que insistiam em achar que eu já tinha feito muito. Foi então que Deus falou o meu coração muito claro, filha, todo orgulho se quebra com humilhação. Seja o seu orgulho ou de outra pessoa. Uau! Nossa, aquela frase saltou diversas vezes no meu coração e, enfim, eu pude entender. Eu já havia, sim, me humilhado, me quebrantado diante de Deus. Eu já havia perdoado e tomado a iniciativa de falar com a minha irmã, mas o orgulho dela só seria quebrado quando eu me humilhasse mais ainda. Então, eu orei mais uma vez e eu pedi que o Espírito Santo me ajudasse a enviar um áudio para ela, de uma maneira bem grata e bem amorosa e de coração. Enquanto eu falava no áudio, eu mal podia acreditar nas palavras que estavam saindo da minha boca. Eu estava agradecendo a ela por toda a experiência de dor, porque essa experiência tinha me feito crescer e amadurecer. Eu também agradeci a ela por ter aceitado, há muitos anos atrás, fazer o exame de DNA comigo, logo que nós nos conhecemos, e que isso, então, foi o que me deu a certeza de quem era o meu pai biológico e isso já era muita coisa. Por quê? Porque já era uma resposta que eu precisava da minha origem. Ou seja, ela já tinha feito muito. Porque eu carregava uma dor e uma angústia de não saber quem era o meu pai biológico. Deus me fez ver, então, que o fato dela ser um caminho para sanar essa dúvida, de onde era a minha origem biológica, já havia sido muito. E talvez era até ali onde Deus tinha autorizado. Se ela não deu acesso ao contato com o meu pai, vai ver porque o próprio Deus a impediu para que eu não sofresse mais. Enfim, gente, depois desse tempo, fechou mais um ciclo e mais uma experiência de grande aprendizado sobre o poder e a humildade e a obediência em Deus ficaram no meu coração. Eu não sei você quais feridas, chateações, mágoas, injustiças, angústias, ou coisas mal faladas e mal resolvidas você carrega na sua história. Mas o meu convite para você hoje é para que você se humilhe ainda mais. Para que você morra para o seu orgulho, peça perdão para a pessoa que te fez algo mal. Peça perdão até mesmo para essa pessoa pelos seus maus sentimentos contra ela. Se o seu problema é dentro de casa, com o seu marido ou filhos, peça perdão para o seu marido. Por você, muitas vezes, ter ficado de bico para o lado dele. A gente, quando fica com raiva, às vezes fica com aquela cara fechada, de bico, não responde, ignora. Tem muitas mulheres que agem assim. Peça perdão. Peça perdão também para o seu filho ou para a sua filha, por, de repente, você ter exaltado a sua voz, ter gritado, ter sido intolerante. Peça perdão à sua mãe, às suas irmãs, às suas amigas, às irmãs em Cristo na igreja, ao pastor, à pastora, à liderança, a um chefe, a uma supervisora. Enfim, quem Deus fala ao seu coração para você pedir perdão. Talvez aquela pessoa que te feriu e que você talvez não tenha feito nada de errado, mas criou uma ferida emocional. E você ainda carrega um certo ranço em relação a ela, sabe? Então, se livre dessa prisão emocional e dessa prisão espiritual e esteja preparada para receber no tempo certo a recompensa pela sua obediência. Não tente fazer isso na força do seu braço, de maneira nenhuma, viu? Trabalhe primeiro suas emoções e os seus sentimentos em Deus. Libera perdão, fala o quanto doeu, abençoa essa pessoa. Então, peça para o Espírito Santo tomar a sua boca e falar através de você cada palavra quando você for pedir perdão ou tentar se reconciliar com essa pessoa. E eu oro para que, assim como eu fui liberta, assim como eu passei um novo nível, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa te ajudar e te capacitar a também passar esse nível. Nunca se esqueça, todo orgulho se quebra com humilhação, seja o seu ou da outra pessoa. Então, vamos nos humilhar, como diz a palavra, que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que, no tempo certo, Ele nos exalte. Que Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.